Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Cretinho e Xerno, episódio 98 e hoje temos connosco Alexandre Fonseca Viva Alexandre, tudo bem? Viva Luís Bom dia, obrigado pela tua disponibilidade Começamos sempre o podcast com uma pergunta desafiante que é falar um bocadinho quem é o Alexandre Fonseca e aqui um bocado a sua jornada profissional e académica para quem não o possa conhecer ficar aqui a conhecer mais alguns pormenores Muito bem, é demais Luís, obrigado por ter o convite é um gosto estar aqui é sempre bom e na minha carreira, vamos falar um bocadinho disso sempre tive como um ponto de honra partilhar muitas experiências de liderança, de gestão de empreendedorismo e portanto partilhar faz parte da responsabilidade de quem por um motivo ou por outro assumiu responsabilidades e portanto é um gosto para mim estar aqui no podcast, no teu podcast a poder também partilhar um bocadinho dessa minha experiência Bem, sobre mim é sempre difícil falarmos sobre nós mas começamos pelo mais fácil, tenho 50 anos feitos há uma semana atrás Pois é, parabéns Obrigado sou casado, tenho um filho com 18 anos o Afonso a minha formação é na área tecnológica na área de engenharia de informática e computadores mas desde muito cedo que eu costumo dizer-me na brincadeira eu nunca exerci porque eu comecei a trabalhar ainda quando estava na faculdade e portanto nessa altura acabei por ser trabalhador estudante um bocadinho por força da circunstância que estudava uma coisa que era informática que em 1992 93 era assim uma coisa e portanto fui desafiado para ir trabalhar para a consultoria de gestão ou seja ligar a tecnologia e a gestão e eu penso que foi isso que marcou um bocadinho todo o meu percurso do ponto de vista profissional sempre ter o background tecnológico e aquilo que eu gosto porque o meu primeiro computador tive a felicidade de ter tido aos 10 anos e ao fim de 3 meses de brincar com o Spectrum deixei os jogos de parte e comecei a fazer jogos e portanto para dar aquela coisa de perceber como é que aquilo funcionava por dentro e como é que nós podíamos tirar parte da tecnologia e portanto eu sempre fui um tecnólogo e gostei da tecnologia mas desde muito cedo que fui habituado a olhar para a tecnologia numa perspectiva de negócio numa perspectiva de ajudar as empresas e de ajudar as pessoas e portanto foi esse o meu caminho do ponto de vista profissional antes disso como eu costumo dizer tive o meu primeiro contacto com as telecomunicações quando com 16 anos trabalhava durante as férias de verão para ganhar algum dinheiro como todos nós nessas alturas e trabalhava em telecomunicações como a passar cabo a subir apostos a abrir valas e portanto a trabalhar na parte mais dura das telecomunicações foi uma experiência fantástica e que eu não sabia não fazia a mínima ideia que alguns anos depois me iria ajudar imenso a perceber os insights os detalhes daquilo que é o negócio das telecomunicações e poder partilhar com equipas operacionais esse know-how e essa experiência de vida de resto depois a minha vida passou por várias entidades na consultoria comecei com a Coopers & Liberand depois para isso o Atorals Coopers depois da fusão passei por uma experiência no grupo RAR em que estive nas viagens do grupo RAR depois regressei à consultoria depois fui comprado pela IBM quando a IBM comprou a PwC Consulting o braço consultoria e dentro da IBM depois acabei por ser quase um dos iniciantes daquilo que foi a área de outsourcing em Portugal a área de estratégia de outsourcing uma área que cresceu imenso e em 2007 decidi-me da dares em 2007 decidi ao fim de vários anos já em 2007 eu já levava 12 anos de experiência profissional muito enriquecedora nestas empresas e em particular foi uma excelente escola mas decidi depois na altura passar para o outro lado para o lado do cliente e trabalhar na altura para a Cavisão para o borde da Cavisão um operador na altura pequeno Challenger tinha sido adquirido por um grupo canadiano e foi aí que eu passei para o lado da consultoria depois passou-se a aquisição do grupo Altice à Cavisão e depois a partir daí liderei a ONI Telecom em que fui CEO fui CTO da antiga Telecom e depois durante seis anos fui presidente executivo da Altice Portugal e depois durante dois anos fui líder a nível global CEO global do grupo Altice liderando novas geografias do grupo em todo o mundo dos Estados Unidos a Israel passando por Marrocos Alemanha Inglaterra a França Portugal também obviamente os CEOs desses vários países resultavam também a mim portanto eu tinha a liderança desse grupo portanto foi este um bocadinho assim de uma forma muito sumária o meu caminho até chegar agora desde que nestes últimos quatro, cinco meses tenho estado mais dedicado agora a projetos meus como gestor como empresário também e portanto em vários projetos de várias naturezas mas sempre ligados obviamente ao mundo da gestão da tecnologia e portanto é um pouco por aí que eu ando agora também quem diria ou seja a experiência de passar cabos e valas como tu estavas a dizer foi-te interligar e tudo o resto diz-me uma coisa Alexandre numa destas experiências como se eu presidente e conselho de administração muitas vezes as pessoas não têm essa não é não terem têm alguma sensibilidade mas existem enormes desafios algum deles por exemplo estavas agora a partilhar nove nove países nove culturas nove formas de trabalhar mas que tem que ter uma cultura tem que ter um propósito igual há algum alguns que tu consideres que foram os cruciais desafios e a forma como tentaste em conjunto com a equipa superar os mesmos o primeiro é esse mesmo que tu gaste Luís hoje às vezes quando apoio jovens universitários a terminar os seus cursos porque eu faço algum mentoring também de jovens e quando perguntam qual é o primeiro conselho que eu dou o primeiro conselho que eu dou sempre é muito simples experiência internacional não é naquela lógica do temos que sair de Portugal não é por aí claro é outro tema poderíamos lá ir não é pelo objetivo agora quando eu digo experiência internacional é porque é fundamental hoje em dia num mundo cada vez mais global num mundo mais globalizado de coisas diferentes ter a experiência de trabalhar em ambientes multiculturales trabalhar com pessoas que não são melhores nem piores mas são diferentes nós muitas vezes comparamos-nos com os americanos ou comparamos-nos com o sudoeste asiático ou comparamos-nos com a África ou comparamos com o resto dos países europeus a minha experiência eu liderava Estados Unidos República Dominicana Portugal França Inglaterra Alemanha Israel Marrocos Suíça portanto todos estes países e na realidade não podemos dizer que há um país melhor do que o outro há países diferentes o pragmatismo e o foco no negócio dos americanos são de facto uma sua característica a estrutura de processos de trabalho são uma característica dos alemães a visão do ponto de vista se quisermos da forma como se aborda a componente convencional que tem havido com o impacto nas pessoas é uma característica dos brasileiros a forma como se faz negócio de uma forma eu diria um pouquinho mais destruturada mas que na realidade resumida como se faz em Israel são características muito diferentes e portanto eu acho que os portugueses têm algumas características muito interessantes a sua capacidade de adaptação a vários mundos a vários ambientes a sua e perdoem-me aqui a expressão mas uma expressão muito curiosa a sua forma de desenrescar em determinadas situações a nossa capacidade até para falar várias línguas etc e portanto tudo isto são características que nos fazem ter essa capacidade de abraçar experiências internacionais e esse é o primeiro grande conselho trabalhar fora de Portugal trabalhar com estrangeiros com outras nacionalidades noutros ambientes para podermos ganhar um pouco e beber dessa experiência é claramente uma lição depois nas funções de gestão eu penso que há uma palavra que é fundamental e que depois se aplica em vários contextos que são as pessoas porque na realidade as empresas são as pessoas as empresas crescem ou não crescem por causa das pessoas e por causa das suas lideranças e portanto eu acho que assumir a liderança sermos capazes de nos assumir enquanto líderes não enquanto chefes não enquanto patrões mas enquanto líderes sermos capazes de marcar a nossa liderança através das relações humanas esse claramente é um fator decisivo sermos capazes de ter boas equipas de gestão escolher boas equipas de gestão esta é uma característica fundamental quando se lideram organizações grandes ou organizações multinacionais sermos capazes de ser os melhores nós só podemos crescer e nós só podemos ser melhores se trabalharmos com os melhores com os melhores claro se trabalharmos pessoas que são piores do que nós nós não vamos crescer temos que procurar ter à nossa volta pessoas que são melhores do que nós ou pelo menos tão boas como nós esse é o objetivo e não ter medo não ter medo de ter uma equipa de 5 ou 6 pessoas que trabalha comigo em que são todos melhores do que eu isso é fantástico porque essa é a minha forma de crescer e de aprender porque a liderança não se faz de quem é que é o melhor a liderança como às vezes vão dizer tu és o CEO não eu não sou o CEO eu estou o CEO que é uma coisa diferente CEO é uma função que é temporal pode ser um ano podem ser 20 anos é sempre temporal e portanto durante esse período em que nós estamos CEOs temos que ser capazes de ter à nossa volta os melhores porque os resultados das organizações atingem-se em equipa e portanto ter uma equipa tão forte e trabalhar bem a componente da liderança humana essa é claramente outro ponto-chave e por fim uma componente que de facto em Portugal e nos países do Sul da Europa não é uma característica forte nossa sermos capazes de agarrar o risco inovar transformar um líder tem que transformar um líder tem que deixar a sua marca e deixar a marca é fazer acontecer e fazer acontecer tomar decisões e tomar decisões é tomar risco e muitas vezes nós vemos muitas lideranças em que não se decide porque não se quer assumir o risco e quando não se decide não se cresce não se muda não se evolui e portanto a transformação a inovação seja ela tecnológica seja de processos seja em princípios de gestão em fazer coisas diferentes essa característica é uma característica chave das lideranças e portanto eu acho que sermos o líder que transforma o líder que marca esse claramente é um caminho e às vezes quando perguntam a melhor definição de liderança ela não é minha é do Jack Wells e o Jack Wells dizia que liderar é fazer os outros quererem aquilo que nós queremos que eles queiram e portanto é isto nós sermos capazes de motivar as pessoas para que elas sigam o nosso caminho sigam aquilo que é a nossa visão estratégica e essa visão estratégica deve passar invariavelmente por fazer diferente por transformar e por inovar Sim e acho que tocaste aqui a experiência internacional totalmente da cor porque é a possibilidade de nós bebermos informação e conhecimento de outras culturas esta parte das pessoas como tu diz e muito bem não ter receita de trabalhar com pessoas tão boas ou melhores do que nós porque uma das responsabilidades na minha opinião da liderança é dever trabalhar e gerir todos para o mesmo propósito ou seja levar essas cabeças pensantes e executantes a esse propósito e isso às vezes não é fácil nem não haver egos e transformar isso e tudo o resto e não menos relevante como tu dizes que quando se fala em transformação digital fica uma palavra bastante uma comodita para assim dizer mas eu digo risquem o digital porque mais ou menos globalmente estamos quase todos digitais vamos chamar assim mas o transformar implica mudar e toca no ponto anterior que é as pessoas por isso isto é um ciclo parece meio vicioso mas é aqui é preciso fazer isto é preciso não ter medo e costumo para finalizar só costumo dar o exemplo da Google que tem um site em que diz os projetos deles que já morreram e só para mostrar às pessoas que as grandes multinacionais também não fazem só projetos com sucesso obviamente e as pessoas associam sempre todos os projetos os que vêm cá para fora possivelmente quando saem com a maturidade e com a parte da tecnologia dos dados terão maior certeza de assertividade mas existem milhares de projetos e acho que tiveste essa experiência possivelmente devolvo projetos as ideias eram boas mas pelo timing ou seja na tua experiência ou seja estas tendências que tu vês agora no setor tecnológico e até mesmo telecomunicações e ligando isto à inovação como é que tu como é que tu vês isto à velocidade que vai por onde caminha qual é a tua sensibilidade por assim dizer eu aí isso tenho a vantagem de ser um tecnólogo que nunca vou deixar de ser de ser um gestor mas tenho sempre este background tecnológico e portanto olho sempre para a tecnologia de uma forma apaixonada porque gosto mas desapaixonada porque compreendo que a tecnologia tem que ter como grande missão de melhorar a vida das pessoas ou a performance das empresas e portanto quando olhamos para algumas tendências tecnológicas olho para elas numa perspectiva e numa expectativa interessante mas eu diria cautelosa eu diria que hoje há duas grandes tendências se quisermos que eu há muitas mas eu destacaria duas claramente o ramo da inteligência artificial é incontornável hoje toda a gente fala de inteligência artificial mas a inteligência artificial pode ser algo extraordinariamente complexo e impactante mas também pode ser algo extremamente simples eu comecei a implementar projetos de inteligência artificial quando estava na faculdade o meu primeiro projeto de inteligência artificial foi feito na faculdade em que fizemos um jogo em que basicamente era um jogo tipo xadrez um jogo de tabuleiro e que basicamente havia umas células que tentavam comer um vírus perigoso com um conjunto de regras e portanto estamos a falar em 1993 e portanto estamos a falar de que há 30 anos atrás e já havia inteligência artificial 60 a 70 anos já exatamente da casa imóveis escreveu livros sobre robótica e inteligência artificial há 40 anos atrás e portanto desengane-se quem pensa que isto é tudo uma coisa que nasceu agora agora é claro que a tecnologia hoje permite-nos ter do ponto de vista computacional um conjunto de mecanismos que aceleram claramente a aplicabilidade agora a inteligência artificial nas organizações pode ser tão simples quanto ter um atendimento automático em voz natural que fala com um cliente ou com um parceiro mas pode ser algo tão elaborado como redes de comunicação que se curam a elas próprias ou seja que são capazes de detectar padrões de comportamento que levam a anomalias e portanto antes que a anomalia se concretize analisando esses padrões mudam o seu comportamento para garantir que não há uma avaria e portanto curam-se sozinhas digamos assim e portanto existem vários níveis de inteligência artificial eu acho que hoje estamos de facto numa fase extraordinariamente evoluída da inteligência artificial mas temos que ter às vezes temos que ser cautelosos e não pensar que a inteligência artificial é aquele holy grail que vai resolver todos os maus do mundo e até porque eu costumo dizer isto muitas vezes inteligência artificial é fundamental hoje para o desenvolvimento tecnológico mas a inteligência das máquinas que hoje é brutal e a sua capacidade do machine learning o deep machine learning a capacidade que as máquinas de apreender e de aprender por si mesmas nunca vai atingir um nível que é um nível que está reservado aos seres humanos que é a inteligência emocional e a inteligência emocional é algo que distingue-nos claramente das máquinas da nossa intuição a nossa capacidade de perceber limites a nossa capacidade de perceber o que é que afeta efetivamente os comportamentos das outras pessoas que estão connosco e estes são características que temos que balancear com a inteligência artificial portanto mas eu acho que é uma tendência claramente que vai continuar vai transformar o mundo e os negócios depois a segunda grande tendência que vemos hoje é a computação quântica a computação quântica é um tema que começa a estar na ordem do dia todos os padrões de performance que nós reconhecemos nas últimas décadas estão a ser pulverizados pela computação quântica e a computação quântica eu diria é emparelhada com aquilo que são as novas tendências dos novos data centers modernos data centers de alta capacidade data centers de baixo consumo energético data centers sustentáveis e portanto eu diria que estas duas tendências a computação quântica e os data centers em termos em particular da sua sustentabilidade ambiental e da sua capacidade de processamento são claramente também uma tendência fundamental agora tudo isto e estas duas tendências que eu destaco aqui tecnológicas têm por base para mim um paradigma que é o paradigma de eu não gosto muito da expressão mas é que é utilizada a transformação digital ou seja o que é que é isto é pôr a tecnologia ao serviço das empresas ao serviço das pessoas sermos capazes de adotar a melhor tecnologia a mais equilibrada para resolver problemas na nossa vida pessoal ou na nossa vida das empresas e portanto esta é a grande tendência e a grande tendência é sermos cada vez mais equilibrados não perdoem-me a expressão despejar dinheiro e despejar tecnologia em cima dos problemas e eu felizmente na minha vida já tive muitas experiências com muitas empresas em muitos setores e já vi gastarem-se milhões e milhões de euros em tecnologia que não serviam rigorosamente para nada apenas para dizermos que adotámos a última tecnologia do fornecedor A ou o último paradigma computacional do fornecedor B e depois na realidade quando nós perguntamos ah fantástico e isso serve exatamente para aqui ah pois isso não sabemos isto melhorou que KPIs da empresa não não melhorou nenhum mas agora estamos muito mais bem preparados mas estamos com a última tendência estamos com o último software eu acho que a tecnologia como em tudo na nossa vida tem que haver um equilíbrio e portanto eu diria que quando perguntam a grande grande tendência a grande tendência é a racionalidade daquilo que é a utilização da tecnologia nas organizações e o seu balanço com aquilo que é efetivamente a necessidade a necessidade do ponto de vista processual a necessidade do ponto de vista do negócio a necessidade humana também e portanto eu acho que é esse equilíbrio entre a utilização da boa tecnologia e de toda a capacidade fantástica que a investigação e o desenvolvimento científico e tecnológico tem impedido e pô-la ao serviço do ser humano e vimos agora recentemente com a pandemia um bom exemplo de como é que a humanidade em meia dúzia de meses conseguiu desenvolver uma vacina que se calhar há 20 anos atrás há 30 anos atrás poderia demorar anos a ser desenvolvida e portanto é aqui que vemos a importância da tecnologia colocada ao serviço da humanidade Sim e às vezes o ponto que tu referes muito bem é a questão da IA as empresas não devem ter receio que têm que todas ter IA até certo nível e às vezes têm que fazer muito bem para quê e porquê e acho que a outra que tu falaste a outra tendência é a computação quântica que ainda está meia adormecida quer dizer nos players grandes não está mas que acho que vai ser o outro boom que vai existir porque efetivamente estamos a falar desde níveis de segurança na área da saúde por isso há aqui um espectro enorme e não menos relevante como tu dizes sinto muito também esse investimento de parte das organizações às vezes em tecnologia mas não capacitam as pessoas ou seja com essa literacia digital ou analítica que a gente quer ir buscar e não menos relevante uma parte vamos chamar menos atraente que é a parte dos processos e eu acho que se nós não resolvemos um processo específico ou melhoramos um processo específico ou transformamos esse processo a tecnologia só não vai fazer chamar milagre por assim dizer exatamente boa no meio destes desafios que tu tens ou seja de liderança e muitos ambientes muitas vezes por questão por números tecnologias a saírem há uma parte também que é pessoal nós no final de dia somos humanos e como tu disseste agora estás numa fase em que tens a possibilidade de se calhar investir mais nesses projetos alguns estavam mais adormecidos como é que tu tentavas durante este processo se é que é fácil porque não há formas mágicas mas como é que tu tentavas fazer este equilíbrio entre família e tudo o resto que cai na velocidade que parece que quando uma pessoa descansa parece que nunca pode descansar relaxar e por aí adiante Sim, é verdade esse é um grande desafio os meus últimos eu diria pelo menos os últimos 20 anos foram de responsabilidades executivas em termos de liderança de grandes organizações e portanto obviamente muito desafiantes 24-7 365 dias por ano o conceito de fim de semana acaba por se esbater muitas vezes o conceito de tempo livre acaba por se esbater nos últimos 2 anos da minha vida eu passava 20 e tal dias 25 dias por mês fora de Portugal em viagens por estes vários países que eu tinha sob a minha responsabilidade e portanto obviamente é muito desafiante acima de tudo eu acho que há um conceito que muitas vezes nós temos nós enquanto gestores enquanto empresários temos vergonha de usar esta expressão mas eu acho que não há que ter vergonha e felizmente começo a ouvir mais e mais gestores empresários a usar esta expressão que na realidade tem que ser este o objetivo último que é sermos felizes temos que ser felizes temos que ser felizes naquilo que fazemos a felicidade no trabalho a felicidade na gestão a felicidade no empreendedorismo é fundamental e portanto como é que eu durante estes anos fui medindo o meu nível de exaustão o meu nível de dedicação os seus KPI's o KPI pessoal e muitas vezes as pessoas diziam muito fácil um gestor chegar a um burnout é mas como é que nós evitamos isso é simples é ter um barómetro de felicidade porque nós podemos ser felizes e eu tenho essa grande felicidade passa a redundância de poder dizer que durante os anos em que tive funções executivas muito intensas consegui ter essa intensidade como disse 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano mas ser feliz e ser um gestor feliz implica várias coisas implica teres um suporte familiar muito forte e tive graças a Deus tive esse suporte familiar muito forte da minha família que me acompanhou muitas vezes que suportou as ausências que apoiou essas tomadas de decisão mas depois também teres capacidade para teres os teus momentos e teres os teus momentos na perspectiva de podermos parar para refletir eu e eu já o disse em outras entrevistas no passado portanto não é segredo que durante os anos em que fui responsável executivo por exemplo da Altice Portugal e do grupo Altice a nível internacional eu tinha sempre períodos em que eu tirava para mim todas as semanas eu precisava ter algumas horas em que eu retirava para mim para voltar a beber um café no café onde ia quando ia para a faculdade quando estava a estudar para passar à porta da minha escola primária onde estudei para estar onde eu nasci para ver os sítios em que eu cresci e muitas vezes passar duas horas uma hora duas horas três horas nesses sítios o que fosse a fazer algo que é tão simples como pensar e pensar pode ser pensar em perceber onde é que nós chegámos sem esquecer as nossas raízes e isso é fundamental pode ser pensar em desafios que temos pela nossa frente e pensar no nosso futuro pode ser pensar em problemas concretos de negócio que temos à nossa frente e parar para poder refletir pensar estrategicamente definir estratégias e quantas e quantas vezes pontos importantes da estratégia organizacional não nasceram entre um café e um passeio de meia hora a pé numa qualquer rua desse mundo nas cidades onde eu estava e eu fazia isto em Paris eu fazia isto em Nova Iorque eu fazia isto na Amadora onde nasci eu fazia isto em Tel Aviv eu fazia isto em muitos sítios porque é importante tirarmos este tempo para nós parar refletir nós não somos máquinas de execução porque se fôssemos máquinas de execução então aí sim a inteligência artificial nós definíamos o script e uma máquina decidia tomava as decisões e fazia o nosso trabalho analisava os relatórios tirava os KPIs juntava-os e tomava decisões se fosse só executar era só isto mas um gestor isto um gestor e um líder acima de tudo são responsáveis por definir o caminho por definir a estratégia e isto tem resultados empíricos que são importantes de processar são questões de mercado são questões de intuição são questões da nossa visão pessoal e da nossa experiência são questões muitas vezes que são mais de gut feeling e emotivas do que racionais e portanto para isso é preciso nós termos tempo e portanto é fundamental para mim esse equilíbrio é um equilíbrio que resulta de nós conseguirmos parar termos aquele momento em que nós dizemos vou parar vou parar vou jantar em família posso retomar depois mas vou parar vou parar porque estou a chegar a um ponto em que não estou a conseguir processar informação e portanto tenho que parar termos a capacidade de nos autodisciplinarmos podemos trabalhar às duas da manhã não é esse o tema mas se estivermos às três da tarde também paramos às três da tarde termos a capacidade e a autodisciplina de fazer ter estes mecanismos de salvaguarda para acima de tudo podermos chegar ao fim do dia seja a que horas for e dizer estou satisfeito estou feliz cumpri aquilo que para mim eram os meus objetivos claro que há dias bons e há dias maus há dias difíceis e há dias fáceis mas a realidade é que no fim do balanço e temos que ser capazes de fazer esses balanços temos que nos sentir felizes com aquilo que fazemos porque senão nós só temos usando a analogia dos jogos nós só temos uma vida literalmente é isso mesmo e portanto temos que ter a capacidade de perceber que este tempo que passamos a trabalhar que é muito importante é uma das vertentes da nossa vida que nos enriquece profissionalmente que nos enriquece materialmente que nos dá satisfação também e gosto mas acima de tudo que há outras variáveis que são importantes a família os amigos os óbvios o tempo pessoal a sanidade mental a nossa capacidade de desfrutarmos de coisas tão simples como o ambiente em que estamos e portanto tudo isso tem que ser computado aqui na nossa cabeça no nosso cérebro e eu acho que é só assim que se consegue ter uma vida ultra intensa do ponto de vista profissional e de gestão e de liderança e ao mesmo tempo conseguimos manter a nossa identidade e a nossa felicidade sim e como tu dizes muito bem felicidade que é super importante porque às vezes eu acho que nós quando somos crianças nós só queremos ser felizes e só queremos brincar e depois vamos ficando adultos e vamos para dentro desse vício infelizmente e às vezes os meus filhos são menores de 8 a 10 anos nos dão grandes lições de liderança com coisas simples e dizer assim porque é que não paras agora porque é que não vamos ali às vezes são coisas e como tu dizes o caminhar na rua não é preciso ser só material e não é preciso ser financeiro mas acima de tudo como tu dizes muito bem que se nós queremos ter uma boa performance a nível profissional ela tem que começar primeiro a nível nós próprios nos cuidarmos tratarmos de nós preocupamos com nós e nós às vezes pode ser egoísta digo eu de uma fase primeiro só nós nós como pessoa mas depois quem está à nossa volta porque é importante porque são elas que nos suportam para aquelas loucuras vamos chamar assim para aquelas extravagâncias que nós depois fazemos e sabemos que às vezes passamos os nossos limites mas sempre nos estão lá e são elas que nos suportaram tudo o resto certo certo boa no meio deste processo também há como tu disseste muito bem um desejo ser às pessoas não é fácil nem não pode ser só com palavras bonitas se eu preciso numa parede é preciso inspirar é preciso ajudar as pessoas a alcançar esses objetivos e isso neste contexto e concordo transformação desigual ficou uma palavra muito mas eu digo transformação e diria também a velocidade parece que há 20 anos as coisas andavam mas parece que não andavam tão rápido e agora todos os dias parece que quando abrimos uma coisa parece que tudo é sempre novo como é que nós ou como é que tu tentaste sempre incutir esta inspiração e por outro lado motivação nas equipas para acompanhar este processo o ato de liderança como eu já disse atrás é um ato que eu gosto muito e tenho procurado muitas referências de liderança porque acho que temos que nos inspirar também a nós para podermos inspirar os outros nós só podemos ser inspiradores se também nos sentirmos mais uma vez realizados concretamente e portanto essa tem sido uma área que eu tenho investido muito no meu tempo no desenvolvimento de competências de liderança e definir ao fim e ao cabo quais são as competências que um líder tem que ter e eu acho que aí tenho estruturado um pouco essa vertente aliás tenho tido a oportunidade de dar algumas aulas sobre liderança e eu normalmente essa liderança além da definição que eu já dei essa liderança tem que estar assenta em cinco grandes pilares há cinco pilares para mim que são chave para um gestor moderno ou um gestor nos dias de hoje o primeiro é a proximidade nós não podemos ser líderes se não formos próximos se não estivermos ao lado das pessoas aquela história dos anos 80 em que o líder de uma grande empresa nós só víamos esse líder nos jornais ou na televisão ou numa conferência de imprensa nós não nos cruzávamos com ele no escritório nunca o víamos isso não pode existir hoje a proximidade a velocidade a que tudo acontece faz com que o líder tenha que ser um de nós obviamente que tem uma responsabilidade acrescida sim tem mas é mais um colaborador da organização e portanto sermos capazes em organizações grandes como eu fiz quando liderei a Altice Portugal uma empresa que está presente em todo o país percorrer praticamente a totalidade dos 308 municípios do país porque tínhamos pessoas clientes parceiros colaboradores em praticamente os 308 municípios do país e portanto ir lá visitar as pessoas conhecer os locais de trabalho perceber as especificidades quando nós escolhemos por exemplo uma nova farda de trabalho para um técnico da rua perceber que esse técnico em Bragança tem necessidades diferentes do técnico no Algarve e portanto temos que ver isso essa realidade e só percebemos isso se falarmos com as pessoas porque terrestres as pirâmides das organizações filtram muita coisa e se nós não chegarmos à base da pirâmide não falarmos com toda a gente não vamos inspirar as pessoas e não vamos conhecer a organização que lideramos e portanto esta proximidade humana é fundamental sermos capazes de conhecer a senhora da recepção que nos dá os mundos nos dias todos os dias passar pelos vários departamentos no escritório marcar há momentos pequenos almoços com colaboradores visitá-los no seu local de trabalho estas claramente são características que são fundamentais para termos proximidade às pessoas e eu acho que um líder tem que ser próximo tem que ser humano na verdadeira acessão da palavra e o ser humano é um animal de relações e portanto eu penso que a proximidade é a primeira característica chave depois a segunda é claramente o liderar por exemplo nós não podemos querer que as outras pessoas façam aquilo que nós achamos que é fundamental se nós não dermos o exemplo nós não podemos falar de sustentabilidade e depois não praticarmos sustentabilidade nós não podemos falar do ponto de vista comercial agressividade se nós depois somos passivos nós não podemos falar de marca se depois nós não aparecemos e portanto é fundamental que nós sejamos os primeiros a dar o exemplo se nós definimos a estratégia nós temos que dar o exemplo se nós queremos que a organização vá num determinado sentido nós temos que ser os primeiros aí nesse sentido aquele general que lidera as tropas e não o general que fica aqui no back vai em frente vai tu é um paradigma que se perdeu ao longo dos anos e que eu penso que é fundamental retomar a liderança pelo exemplo é a melhor forma de motivar é a melhor forma de cativar é a melhor forma de mobilizar as pessoas para os desafios da organização é mostrarmos que somos um deles é mostrarmos que somos o primeiro a dar o passo porque acreditamos naquilo que estamos a dizer estamos a pedir para fazer esse é o segundo grande ponto o terceiro ponto é o conhecimento eu acho que o líder tem que ser um profundo conhecedor daquilo que lidera do negócio que lidera eu tive algumas oportunidades de fazer pós-graduações na área da gestão e algumas delas eu considerei muito importantes pelos falsos pelos falsos conceitos que transmitiram porque depois na realidade eu vim a testá-los ou a percebê-los e a perceber que não eram bem assim eu tive alguém no período da minha carreira que dizia não, a gestão é uma disciplina é igual gerir uma mercearia ou uma central nuclear é tudo igual é tudo gestão a gestão é sempre igual e não é não é de facto nós termos capazes de conhecer profundamente o negócio que estamos a gerir conhecê-lo como ninguém estar dentro do negócio conhecer desde as vendas ao marketing às finanças à tecnologia às operações ao jurídico à regulação conhecer todas estas várias vertentes do negócio é fundamental não podemos ser o supra-sumo em tudo não temos que ser o maior especialista em tudo para isso teremos uma equipa de gestão muito boa que nos acompanha mas temos que ter essa capacidade de interlocução eu ouço experiências por exemplo quando era adolescente a trabalhar nas férias de verão permitem-me ter um conhecimento que é fundamental na discussão na interlocução mas até para ganhar o respeito das pessoas com quem eu falo que diziam que o CIDEL de uma organização que emprega dezenas de milhares de pessoas conhece o meu trabalho ele sabe como é que se passa um cabo ele sabe subir a um poste isto é fundamental também para ganhar a credibilidade e ganhar as pessoas e portanto ter esta experiência do ponto de vista do negócio é outro pilar chave o quarto pilar é sermos capazes de de facto definir a estratégia o líder tem que ser aquele que diz para onde é que vamos não podemos olhar para trás porque o problema das organizações é que as organizações estão sempre a olhar para o nível seguinte para definir alguém aquela expressão muito platina do eles vão decidir e quando chegamos a uma determinada posição na organização não há eles porque eles somos nós e portanto não podemos enquanto líder dizer eles vão decidir porque acima do líder no limite haverá o acionista e o acionista tem outras preocupações do que má decisões estratégicas do negócio e portanto aqui a capacidade de pensar estrategicamente definir o caminho definir para onde é que vamos é uma característica chave do líder o líder tem que ser capaz de conceber o caminho não há nada pior e isso aconteceu-me já várias vezes na minha vida do que chegar a uma posição de liderança no prédio não sei para onde é que vamos vamos ser o quê vamos ser líderes vamos ser o número 2 vamos ser os mais rentáveis vamos ser os melhores na qualidade de serviço vamos ser médios em tudo mas ter muita coisa para fazer vamos ser os mais inovadores não sei não temos que ser isto tudo temos é que ser alguma coisa queremos ter ambição de focar bem também no ponto definir objetivos muito claros como eu costumo dizer a estratégia melhor é aquela que desde o CEO e o executivo até ao técnico do terreno à senhora na receção ao comercial toda a gente percebe e portanto não vale a pena muitas vezes as lideranças caem naquele erro de usar aqueles chavões da gestão muito complexos aquelas missões anglo-saxónicas que às vezes metade das pessoas da organização não sabem o que é que é dizer ou até se confundem não definição de objetivos claros queremos ser líderes queremos ser líderes aqui e aqui queremos ser por exemplo isto foi algo que eu disse durante a minha passagem pela Autismo Portugal queremos ser líderes na televisão liderar o market share na televisão em Portugal é um objetivo claro que a gente percebia queremos ser o número um em todos os segmentos de atividade onde estamos é claro é evidente até porque facilita as ações que se querem fazer para esse propósito exatamente queremos melhorar a qualidade de serviço queremos baixar o número de reclamações tudo isto são coisas muito simples que toda a gente percebe e se nós dissermos que estes são os objetivos da organização e é para aqui que vamos e como é que vamos as pessoas vão perceber vão compreender e vão interiorizar e por fim o último pilar que é muitas vezes discutido amplamente é o líder da comunicação um líder tem que ser um bom comunicador eu às vezes encontro pessoas que são líderes e que dizem eu sou um líder low profile isso não existe ou se é líder ou se é low profile porque ser líder implica ser high profile ser líder implica falar com pessoas ser líder implica motivar pessoas ser líder implica estar à frente da organização e por definição quem está à frente da organização tem visibilidade seja a organização de 30 mil pessoas seja a organização de 3 pessoas seja a organização de 1 milhão de pessoas é igual liderar é um ato de exposição e como tal temos que ser um bom comunicador comunicador para dentro para começar para comunicar a estratégia para comunicar o exemplo é comunicar tudo aquilo que vimos para trás e para fora para defender a organização para mostrar o que é que nós queremos para posicionar a nossa marca e portanto ser um bom comunicador é uma característica chave não quer dizer que todos os líderes tenham nascido bons comunicadores ou tenham apoio bons comunicadores para isso é que existem coaches existem informações existem técnicas tudo se aprende na vida aprende-se a comunicar aprende-se a comunicar verbalmente gestualmente aprende-se a comunicar em todo lado portanto temos é que investir também nesses skills que são fundamentais à gestão e um líder para mim tem que ser um bom comunicador e portanto estas são as características chave próximo liderar pelo exemplo ser conhecedor do negócio ser capaz de definir a estratégia e ser um bom comunicador são as cinco facetas chave de um líder excelente eu até diria que só um à parte se não houver uma boa comunicação pode entrar para estragar tudo o resto que está a ser feito que ninguém percebe o que é que está a ser feito eu acho que já deste há um bocado um bom exemplo a nível de uma recomendação com o site se é que podemos dizer assim pessoas que querem seguir estas áreas seja na área de TI ou na área de telecomunicações ou acho que até geral vamos ser mais amplos que é ter a oportunidade de fazer uma experiência internacional algum ponto que tu gostasse acrescentar mais além deste que se só já é já é bastante uma boa recomendação eu acho que olhando para aquilo que foram as características do líder que eu acabei de dar seguir um bocadinho todos esses caminhos ser próximo investir na comunicação são alguns conceitos que eu acho que são chave o outro que eu dou em particular nestas áreas da tecnologia e da inovação tecnológica o maior conceito que eu dou é quem vem destas áreas de engenharia quem vem das áreas tecnológicas perceber uma coisa que eu acho que é fundamental e que só se ganha com experiência porque no início da nossa vida e da nossa carreira não temos essa visão mas é perceber que a tecnologia não é um fim a tecnologia só serve e só esse é que é o seu real objetivo para melhorar a vida das pessoas e a performance das empresas e se nós compreendermos isto vamos perceber o papel da tecnologia e vamos perceber qual o nosso papel no mundo cada vez mais tecnológico e portanto não vejam a tecnologia como um fim por si mesmo vejam a tecnologia como mais uma ferramenta para melhorarmos a nossa sociedade para melhorarmos a nossa vida para melhorarmos a nossa empresa e portanto esta é uma recomendação que eu dou em particular a quem vem nestas áreas tecnológicas como tu te referiste muito bem há pouco cada vez mais globais e tu tendo a oportunidade de ter essa experiência internacional e multidisciplinar ter vários chapéus vamos chamar assim existem muitos desafios como é que tu vês as empresas hoje em dia contém às vezes cá nem se apercebem que já são globais e às vezes ah não mas eu só trabalho aqui eu costumo dizer trabalhas aqui mas tu és visível globalmente porque se calhar os teus parceiros ou até o próprio tu até serves clientes que esses clientes são internacionais como é que tu vês estes desafios se calhar porque às vezes as próprias lideranças se calhar não se apercebem desta desta globalidade e desta mudança que existe seja ela tecnológica ou cultural e tudo o resto eu acho que isso tudo parte tudo que eu acabaste de dizer está correto parte de uma questão que é uma crítica que eu faço eu sou português orgulhosamente português gosto muito do meu país gosto de viver cá gosto de trabalhar cá muitas experiências internacionais e regressei para estar aqui com a minha família e portanto gosto muito de Portugal que fique claro como todos os povos nós temos os nossos pontos mais fortes e temos os nossos pontos mais fracos e há uma característica que nos penaliza imenso enquanto povo do ponto de vista da gestão e do ponto de vista da liderança que é uma crónica falta de ambição Portugal começa logo por ser um país em que o tecido empresarial é 99% composto por pequenas micro e nano empresas e depois estimulamos isto politicamente o que é errado nós devíamos estimular a existência de mais empresas de grande dimensão porque são as grandes empresas que criam mais emprego que pagam mais impostos que criam mais valor que exportam mais que se internacionalizam que dão mais oportunidades aos seus colaboradores e nós continuamos a ter uma economia muito focada no subsídio à pequena e média empresa aquele paradigma que para mim choca que é há empresas a dizer eu não posso crescer porque se eu crescer mais do que isto já não tenho direito a aquele subsídio que está apenas para PMEs ou aquela taxa fiscal de IRC que só se aplica para PME e portanto se eu deixar de ser PME já não vou ter aquela bonificação fiscal então eu não cresço isto é de facto um anacronismo que é o que a própria sociedade e a nossa economia dá às pequenas e médias empresas para continuarem a ser pequenas uma coisa é estimularmos o empreendedorismo porque todas as empresas grandes já foram pequenas alguma vez no tempo tudo começa pequeno e cresce e estimularmos o empreendedorismo as startups criar um ambiente para que elas surjam se desenvolvam fantástico depois estimularmos a continuem a ser pequenas não é fantástico e portanto este é o primeiro tema e depois junta-se a isto a falta de ambição dos próprios gestores quantas e quantas destas empresas de caráter familiar chegam àquele ponto em que o gestor ou o dono vamos pôr as coisas assim muitas vezes diz bem eu já tenho a minha casa eu já tenho a minha casa de férias eu já tenho os dois carros já tenho um barquinho portanto eu estou bem para que é que eu vou continuar a fazer não preciso já ganho o suficiente para mim e para a minha família e esta falta de ambição faz com que obviamente as empresas fiquem capeadas fiquem limitadas na sua capacidade de crescimento e depois na sua capacidade de abarcar os mercados internacionais e portanto eu acho que é fundamental haver um mindset de sermos mais disponíveis para o risco sermos mais ambiciosos queremos crescer e chegar àquele ponto em que se eu criei a minha organização com duas pessoas numa garagem e hoje tenho uma empresa que fatura 10 milhões e que já são 20 ou 30 pessoas eu tenho que ter a capacidade muitas vezes de dizer que estou naquele patamar em que eu agora vou ter que passar a ser o acionista e vou ter que contratar uma gestão profissional para fazê-la crescer para ir para fora de Portugal para ir para outros mercados para exportar para dar o salto dos 10 milhões para os 100 milhões e que se calhar eu não sou a pessoa certa para isso eu sou só o acionista mas vou ter que ter uma gestão profissional ao meu lado que me apoie e que me ajude deixar de ser uma empresa familiar para ser uma empresa estruturada e uma empresa que cresce é este conceito e este salto que muitas vezes falta em Portugal falta esta ambição aos gestores e aos líderes para terem a capacidade de abarcar mais elos da cadeia de valor para abarcarem novos mercados para serem de facto globais na perspectiva dos seus negócios para aumentarem exportações para empregarem mais pessoas e para terem outras realidades e outros mercados porque Portugal são 10 milhões de pessoas e o mercado tem as suas limitações em princípio portanto se queremos crescer acima de um determinado limite temos que olhar para fora de Portugal temos que olhar para fora das nossas fronteiras e hoje felizmente o mercado globalizado permite que isso se faça com alguma facilidade é preciso ambição é preciso assumir o risco é preciso tomar decisões e é preciso querer crescer e poder crescer e portanto para isso é de facto preciso também alguma ambição e depois é preciso para isso fazer diferente muitas vezes nós não inovamos o suficiente inovação não é só tecnologia inovar pode ser mudar um processo inovar pode ser fazer algo completamente diferente do ponto de vista de produto e de serviço apostar na qualidade inovar e apostar na qualidade são chave nós vemos hoje Portugal é o segundo país do mundo em termos de reconhecimento sobre por exemplo a indústria do calçado e isso fez-se porque ao contrário do Sudoeste Asiático apostou no baixo custo e na baixa qualidade nós apostámos como os italianos na qualidade e portanto apostar na qualidade mostra que um pequeno país como Portugal pode ser hoje líder naquilo que é um mercado tão importante como o mercado do calçado a nível internacional e há outros bons exemplos o exemplo do turismo e há outros em que a qualidade e a inovação fazem com que mercados que são pequenos intrinsecamente possam exportar e possam ter essa ambição e portanto eu penso que estes são alguns dos grandes desafios mas o grande desafio é nós sermos mais ambiciosos enquanto gestores enquanto empresários enquanto líderes sermos mais ambiciosos querermos mais e sairmos para fora das fronteiras geográficas deste nosso país Alessandro eu estava aqui a escrever e vou partilhar contigo ontem eu estava a falar com um líder de uma empresa que depois até já é amigo meu e isto como dizer nós dois não falámos ontem e eu disse-lhe a mesma palavra eu disse na minha perspectiva atenção não é que eu tenho o dom da razão o português confunde ambição potencialmente com ganância são duas coisas completamente distintas e acrescentei só uma palavra que pode estar associada a isso que tu referiste nesse exemplo que estava a dizer que é a humildade em que eu posso dizer olha eu como líder se calhar cheguei aos meus limites potencialmente a minha organização até chegou ao ponto que eu se calhar não imaginava e se calhar tenho que contratar alguém que tenha mais experiência que pode até chegar aqui e revolucionar no bom sentido e eu saber ter a humildade de me posicionar de uma forma diferente na organização não é preciso me afastar não é preciso me ir embora mas alguém que já está já tem outra experiência e pega naquilo e passa para outro nível e eu disse destas duas realmente o fazer diferente sim mas a questão da ambição nós contentamos perdão-me uma expressão com migalhas e quando assim o vivemos constantemente infelizmente vai-nos prejudicar a nível crescimento global mas isso dava quase para o outro podcast e para o Thumbit quem não queria eu vá por aí mas sim totalmente totalmente alinhado diz-me uma coisa já quase aqui nos finalmentos dentro de sobra tempo para ti para algum filme algum livro que goste alguma toque que gostasse de recomendar é fundamental também nestes tais momentos que temos para nós às vezes também termos momentos em que nos inspiramos noutras pessoas e música filmes livros são de facto fontes desde que sejam bem escolhidas mas são fontes de inspiração às vezes pode ser só para como se costuma dizer desanuviar e pensar um bocadinho de forma diferente em termos de livros peço desculpa em termos de livros há um livro que eu li agora recentemente e que é um livro muito interessante chama-se Porque Falha a Política do Ben Ansel e é um livro que fala dos conflitos entre as visões individuais e as visões comunitárias a sociedade como um todo e olhando para as democracias modernas como é que muitas vezes a política acaba por errar na perspectiva em que não está ao nível das expectativas dos seus cidadãos e o porquê que isso acontece os conflitos entre a minha capacidade política de tomar uma decisão e a compreensão dessa decisão por parte da comunidade por parte da sociedade é um livro muito interessante e este tema do Porque Falha a Política eu penso que é um tema o nome é muito feliz porque de facto hoje em dia muita gente tem a noção de que a política está a falhar que a democracia como concebida está a falhar e portanto é um livro que eu não só li reli apesar de ser um livro que comprei muito pouco tempo mas que já o reli e acho que tenho recomendado a muita gente porque acho que é muito atual no momento em que estamos e portanto esse é um livro que eu recomendo porque falha a política do Ben Ansel depois filmes filmes é sempre difícil mas eu acho que há alguns realizadores portugueses de muita qualidade o João Canijo é um deles e eu já vi e revi também o Mal Viver Viver Mal são dois filmes num só é um filme que tem duas perspetivas sobre um hotel em Ofir a perspetiva dos clientes dos turistas e depois a perspetiva de ele e a que gera esse mesmo hotel e portanto são dois filmes que têm a visão sobre o mesmo momento mas em duas perspetivas e portanto vemos um vemos de um lado e depois vemos o mesmo filme mas do outro lado é interessante não só pela história mas acima de tudo pela perspetiva a perspetiva de nós muitas vezes estamos aqui estamos a fazer algo e não paramos para pensar para nos pôr na posição do outro fulano que está a reunir connosco e que nos está a ver a nós a trabalhar a tomar uma decisão a fazer o que seja e é esta dicotomia que eu acho que o João Canís conseguiu capturar neste filme muito interessante que é nós colocarmos nas duas perspetivas e casar essas duas perspetivas e ver muitas vezes aqui os conflitos os paradoxos que daqui resultam o Mal Viver Viver Mal do João Canís é um filme que eu gosto também muito de recomendar algum conselho que deram que te guardes como referência se é fácil escolher é fácil para mim é fácil porque eu já o disse várias vezes há um não é um conselho é uma observação que me foi feita eu na altura tinha começado a trabalhar há um ano talvez nem tanto ainda estamos a falar de 1995 e na consultoria eu comecei como estagiário e os estagiários são eu diria o L mais baixo da cadeia alimentar isso é normal tem algumas tarefas um bocadinho mais chatas e uma intensidade de trabalho grande era assim e portanto eu lembro-me de um dia estar no escritório às duas da manhã com um trabalho urgente para entregar e estava às duas da manhã a trabalhar arduamente sozinho quase no escritório e de ter passado por mim um sócio na altura era um sócio dessa empresa que tinha já na altura ele já estava com o estatuto de retaire de partner portanto estaria já na casa dos seus 60 e muito 70 anos já estava noutra vida já estava noutra fase da vida e estava no escritório passou no escritório àquela hora e ele perguntou-me o que é que estás aqui a fazer uma coisa urgente para entregar amanhã tenho este problema ele obviamente eu acredito que não estaria mas pelo menos mostrou-se muito interessado e tentou perceber o que acontecia teve ali 5 minutos à conversa comigo e ao fim de 5 minutos não me esqueço da expressão da cara e ele pôs a mão no meu ombro e disse-me vai para casa isto é só trabalho tens a tua namorada tens a tua família tens os teus pais amanhã é outro dia amanhã virás com ideias novas porque isto é só trabalho e aquilo marcou-me muito já lá vão 30 anos e de facto marcou-me porque nós muitas vezes esquecemos-nos que o trabalho é muito importante na nossa vida o trabalho consome muitas vezes mais horas do que outras coisas na nossa vida nós passamos muitas vezes mais horas a trabalhar do que a fazer outras coisas mas na realidade é só trabalho existem outras coisas em que nós também temos que dedicar tempo a nossa família os nossos amigos os nossos hobbies a nossa sanidade mental e portanto foi um conselho que me ficou e que passados estes anos eu ainda me lembro muito bem e que uso muitas vezes para mim e para outros a dizer isto é só trabalho e portanto há outras coisas em que também temos que nos focar e portanto é uma frase que me ficou e que eu utilizo regularmente desta vida ativa e talvez da forma algum hobby que tu pratiques gostas que queres partilhar não os meus hobbies posso obviamente os meus hobbies principais são a minha família são os meus amigos para mim nada me dá mais gozo do que passar um fim de tarde em família uma festa de aniversário uma festa de comemoração de qualquer coisa com 10, 15, 20 amigos ter a casa cheia um bom barbecue agora na altura do verão aqui em Portugal em que se juntam amigos em que se conversa se contam umas andotas se recordam momentos se bebem uns copos se canta se dança tudo isso acho que são momentos únicos e são os melhores momentos da nossa vida e tirando isso gosto imenso de viajar gosto de viajar em família conhecer sítios exóticos sítios diferentes e portanto são os dois eu diria os dois os dois focos de tempo não profissional que eu tenho família e amigos diversão com família e com amigos e viajar são os meus dois grandes hobbies nesta fase da minha vida para terminar e com uma pergunta talvez desafiante alguma pergunta que eu não te fiz e que devia ter feito não acho que acho que um conjunto alargado de pontos obviamente que nestas coisas há sempre aquela questão das referências mas penso que em duas ou três menções que já fiz referi uma dessas referências para mim Jack Wells é uma referência de liderança sem dúvida outras referências que tenho são claramente Winston Churchill e Nelson Mandela são talvez as três figuras que eu normalmente cito muito pelas suas visões pelo seu impacto que causaram no mundo em diversos prismas em momentos diferentes em prismas diferentes mas são três referências que eu tenho portanto diria que são se calhar sim aquela parte que não cobrimos mais mas deixar aqui estas três referências da minha vida pessoal e profissional Jack Wells Winston Churchill e Nelson Mandela Boa Alexandre chegamos ao fim muito obrigado e vamos falar sucesso obrigado 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 tchau tchau Obrigado.